Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Arbilions, aqui no nosso modo campanha... Como é que eu tava mesmo? Eu tava... Ah tá, beleza, tava invadindo aqui, vamos soltar pausa... Nossa, quanto recurso eu tenho! Falta comida. Show! Ver se eu consigo expandir mais um pouco pra cá. Se eu expandir muito aqui, eu tô lascado, né? Se eu colocar aqui, eu posso expandir... É, aqui tá meio ruim de... Ah, mas aqui dá pra travar. Então vamos expandir pra cá. E expandir pra cá. E aí a gente consegue fechar aqui, fechar aqui, aqui, e aí fecha aqui a passagem do trem. Hum... Ok, vamos soltar pausa. Nem precisa construir outro quartel, mano, eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo isso de... Eu preciso de 400 de população. Pegar esse povo pra subir aqui, vocês... Vem pra cá. Continuar aqui avançando. Aí vocês seguram aí, ok. Vamos começar por aqui, ó. Vamos ir atrás daquele... Aquela comida ali. Eu não vi se tem alguma coisa aqui, né? Vou mandar um pra cá, ó. Talvez passe um zumbi por aqui. Bom de obra... Então falta casa, falta comida... O ideal seria ter as fazendas já, né? Mas o problema é que ir atrás das pesquisas de fazenda poderia me atrasar muito. Deu pra pegar comida bastante... Deve pegar mais 13, 14... E derrubar ali já uma casa já. E aí eu vou pegando recursos. E aí vamos fazer aqui uma patrulha aqui, assim, ó. Aí, beleza. Boa mão de obra. Beleza? Beleza. Sim, dê. Mas seja... Preciso de comida, preciso de casas. Vamos dar o upgrade nessas casas aqui. Madeira, ouro, energia e comida. Aí tá vendo? Eu coloco aqui no 3 aqui, ó. No Ctrl 3 as casas. E aí conforme eu vou upando as casas, ó lá. Tá vendo? Eu vou clicando só aqui e aí eu vou upando. É aleatório, né, também, né? O jogo que escolhe aí quais vão ser. Será que dá pra finalizar o jogo, né? Olha o perigo. Aonde? Cadê? Aqui, ó. Olha, que filha da mãe. Segura os bichos aí, mano. Você da conta aqui. Você dá conta aqui. E falta madeira. Tô expandindo. É, pegar os recursos aqui não é uma boa ideia, porque eu perco, né? Mas, só tem ouro aqui, ó. Mas eu acho que já tá dominado o mapa já. Acho que não vou ter... Não vou ter mais problema não nesse mapa. Meter tropa aqui só por desencargo de consciência. Fazer mais casas. Pegar mais madeira. Mota a mão de obra. Não vai dar tempo de upar a casa. Não deu tempo. Vou pegar mais um pouco de madeira. Aqui dá 9. Aqui dá 10. Pode ser aqui. Eu acho que já era, já esse mapa. Comida é boa que ela é infinita, né? Você vai pegando caixa de comida e, tipo, não tem limite, né? Comida. Comida, energia, essas coisas não tem limite. Conforme você for construindo, falta 4 de mão de obra. Vou no próximo trem agora. O que você quer agora? Caraca. Olha lá, tá vendo o que eu falei pra vocês, ó? Você de novo. Atenção. Building completed. Deixa o trem matar. Isso. E aí, boa. Minha arras e arras estão prontas. Oh, mais ordens. Vou fazer uma patrulha aqui, ó. É aqui, ó. Vai no caminho e eles vão matando. Unidas sob ataca. Ó, o boi de piranha aqui, ó. Ó o boi de piranha. Tá muito fácil isso aqui, mano. Dá licença. Tão de sacanagem comigo. Quem morreu? Tome comida. Então, não ter as waves facilita bastante o jogo, mas eu acho que é porque tá no começo da campanha. Acho que talvez depois vai ficar bem complicado. Sim, me diga. É, eu tenho que continuar expandindo. Porque eu preciso de 400 de população. Mas é só por causa do objetivo mesmo. Falta energia. Aí, ó. Aqui, é tudo meu já. Vem pra cá agora e finaliza. É, eu tenho que continuar expandindo pra cá. Ele deu uma boa área ali pra comida ali, mas é só pra expansão mesmo. Só falta aquela mão de obrinha lá que vai entrar aqui agora, né? Você vai me pagar por isso, certo? Oh, aqui nós vamos de novo. Você de novo. Great. Isolar aqui. Caramba, eles tão vindo brabo mesmo por ali, né? Vou pegar mais uns aqui. Ok. Vem pra cá e colocar uma torre aqui, ó. Aqui estão atacando demais. Tô gostando não. É, só três porque um já tá lá. É, tô vendo. Dez. Então quatro aqui. E aí? Tô gostando. Uma torre aqui, uma torre aqui. É, preciso de mão de obra pra fazer energia. Aí. Pô. Já era, não vai vir zumbi por aqui. Já sei que aqui tá isolado, é tudo meu. Agora é só aumentar a população. Nossa, me matei. Vou colocar uma patrulhinha aqui assim, ó. Elas vão se juntando e vão atacando. Aí. Rapaz, essa casa tá cheia, hein? Atenção, building completed. Roger that. É, muito zumbi aqui, pô. Straight to the heart. The train has arrived at the station. Faster than my bow. Morreu, ok, morreu. They got me. Agora vamos pôr pra patrulhar de novo. Yeah. Aí, conforme eles vão encontrando zumbi no meio do caminho, eles vão matando. What's up? Any infected around? Oh, eles vão pra cá. Vocês vão pra cá. Você entrou nessa torre. E aqui tá protegido, beleza. E continua fazendo casa. É pra ir direto pra casa. E a gente vai upando a população assim, na moralzinha. De 400 só. Bota a comida, mão de obra, energia. Mais um moinho. Se eu botar pra atacar de uma vez a casa, eu libero menos zumbis. 324 população. Tá tudo ok aqui. Os rangers 20% mais fortes fez bastante diferença. Mano, pegando mais comida? E dentro já é tudo nosso, já? E aí, boa. Eu vou no progresso, muito bom. Mais tropa. Na verdade, eu não preciso de mais tropa, eu preciso de mais casa. Pera aí, pô. O quê? Passaram por trás de mim. E filha da mãe? 340 de população. Olha só. Olha essa maldade aqui. Aí. Tá seguro? Nada como tá bem protegido. Vamos lá, vou avançar. Vamos ver quanto de população vai aí. 342, vai chegar o trem. 410, beleza. O objetivo já foi completo, já de população. Fazer mais um quartel, só pra desencargo de consciência. Mandar eles pra cá. Vou continuar dando um boom econômico aqui, né? Tô de zoeira. Mas aqui já era. Já tá completo já o mapa. Não tem mais como perder, não. Mano, aqui agora é tipo se fosse um jogo survival comum. Tudo dominado aqui. O mercado seria interessante. Nessa altura aqui o mercado é interessante, porque todos os recursos sobressalentes, eles são vendidos direto no mercado. Entendeu? Então, tipo, recurso a mais, ele é automaticamente vendido. Então você não precisa ficar se preocupando. Não tem mais como perder. 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 Acabou o recurso, acabou, terminamos, easy, manda o próximo, credo, nem deu, população 400, destruir todas as aldeias da desgraça, pontuação base 100, dificuldade pesadelo, multiplicador 500%, mais 501 na conta, perfeito, vamos ver aqui, o que a gente pode fazer agora, olha, apareceu mais uma, nossa, deu uma bela abertura no mapa aqui, hein, tá, vamos dar uma olhada, 170 de pesquisa, vou pegar agora minha balista pesada, agora o jogo começa, meu amigo, agora o jogo começou, perfeito, vamos, cadê, aqui, e eu vou, deixa eu ver, bom, como já tá tudo completo aqui, temos mais uma missão aqui, deixa eu ver isso aqui, Ah, essa aqui é a missão de herói, eu acho que eu vou ir numa, nossa, 1400 infectado, dificuldade 2, dificuldade 2, dificuldade 1, 844, 1400, 1400, acho que essa aqui, deve ser mais fácil pra ir, mas eu acho que essas missões de herói, elas são melhores pra gente conseguir pontos de pesquisa e tudo mais, então acho que eu vou, é, essa aqui é nível 1, então eu vou ir nela, antes de ir na nível 2, vou finalizar as nível 1 primeiro, acho que é a melhor estratégia, e acumulando pontos de pesquisa, já foi 8% já do modo campanha, beleza, vamos lá, vamos pra essa bagaça aqui logo, jogar, dá pra pegar 250 de ciência aqui nesse mapa, eu vou aproveitar pra fazer nesse episódio aqui mesmo, porque essas missões de heróis me parecem ser rápidas, né, Eu coloquei mais 20% de velocidade nela, vamos lá, a minha heroína, ela é mais rápida agora, 20% é mais rápida, por que que eu coloquei velocidade nela? Pra, pra cá e tá, tá, velocidade de movimento é muito bom, porque você pode ver, os rangers, eles são rápidos, eles não são tão fortes, mas eles são rápidos, então, tipo, é muito mais fácil do ranger conseguir fugir, vamos dar só uma limpada aqui nessa área, deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar, ah, tem ali, ó, já, o negócio de ficar passando maus em cima não me agradou muito não, viu, poderia ser um pouco mais intuitivo isso aqui, mas, granada? lança a granada na posição selecionada, eu enigo, beleza, como funciona? tá, ok, dá uma olhada em volta primeiro, tem um mural aqui, toda vez que eu avanço, vocês veem a bolinha vermelha, tá, é que eu tô avançando com o Q, aperto o Q e aperto o botão esquerdo, se aparecer verde é porque eu tô avançando com o botão direito do mouse, o Q é pra eu ir atacando conforme, vamos testar essa granada? ô, louco, e sim, tô começando a gostar, nada aqui, peguei, esse mural, será que tem alguma informação? ali eu peguei granada, né, então não era nada de ponto de ciência, entende comunicação via satélite para controlar a população infectada, acesso restrito, apenas, pessoal, eles traduziram errado, né, infectado, eles traduziram infectado, mas a gente lê infectado porque, né, entende? aqui vai ficar fazendo chacota com quem traduziu o jogo por favor, não incomode o cozinheiro até terminar o seu serviço, então aqui é a cozinha, vamos entrar na cozinha e rapaz vai lá, mano, esses gordão aí esse era o cozinheiro, pelo visto aí, boa mais, mais, mais vai lá, tá vendo? no mapa passado, no primeiro mapa, eu perdi um barril desse aqui, ó perdi, acho que uns 10 minutos procurando filha da mãe do barril nossa, é bem anti-jogo, né, ficar passando mal aqui mas agora pelo menos eu sei que cada cada objeto no mapa pode ser um item potencial bom, peguei lá o cozinheiro, vamos abrir aqui agora acho que eu gastei uma granada à toa, né, mano eu vou guardar essa outra granada, não vou gastar à toa, não vamos ver se tem alguma coisa pra pegar aqui nada mano, eu quero ver esse herói forte, hein, mano porque a princípio ela tá fraquinha, né, tá nível 2 ou é nível 1, acho que é nível 2 mesmo ah, não tenho paciência, não, tem muito sim resta em paz vou conseguir pegar mais granada nada aqui nada aqui nada aqui, nada aqui é uma boneca em cima da cama, mano, que da hora uma boneca, um urso, uma máscara eu acho que, se eu não me engano, acho que isso aqui não é uma máscara eu acho que isso aqui é aqueles bagulho que os cara colocavam os bebês na segunda guerra é um tipo de um é... eu não lembro como é que era, mas é um é um tipo de uma máscara de gás pra bebê, entendeu colocava o bebê inteiro dentro era muito estranho, mano segunda guerra foi um período conturbado aí da humanidade mas pode ser que seja só uma máscara mesmo e eu tô falando besteira lançando... ok, essa parte aqui já é vixi, mano, os corredores vou mirar no mais forte sempre tá, peguei mais uma granada dá uma vantagem dá vantagem dá uma boa velocidade de movimento tem um dano, hein nada aqui, nada aqui tem atraso vamos ver o que tem aqui dentro atenção, pessoal da limpeza e manutenção retirou os resíduos orgânicos para a reciclagem e amanejar ok quem fala for the humans é os soldados, né não queria gastar a granada mas são muitos corredores eu posso fazer isso não sei porquê, mas eu acho que eu deveria estar guardando essas granadas nossa, olha essa imagem olha que louco isso aqui, mano nossa, o jogo melhorou muito graficamente olha isso, que da hora tanto de corpo aqui muito bem desenhado nossa ok, vambora curtir aqui eu não tenho granada e mesmo se eu tivesse eu não ia gastar que só tem dos lentão é bom guardar as granadas para os corredores fazer a limpa aqui só tem as caixas, mas não tem item dentro eu não entendo esses desenvolvedores fazendo os itens só para decoração, mano pegar aqui opa, granada, boa não tem nada aqui não tem nada eu estou pondo para atacar primeiro os mais fortes que seriam os corredores ela já está vindo ali, correndo igual um maluco aí, beleza está limpando aqui tomei dano ou não? taste my lead agora eu tomei tudo bem got it ih, rapaz, tem um monte de corredor lá dentro vou ter que ficar esperto com isso aqui os zumbis estão se reposicionando de novo aqui atrás e eu vou ter que voltar de novo se eu pegar uma horda gigante ali na frente e eu tiver que fugir tem que ficar esperto com isso aí got it, chief all right sounds good caramba, já estão metade da minha vida já isso é fácil vai pra lá, maluco eat my bullets eu estou na take that gotcha e rapaz rest in pieces eu posso fazer isso não é sobreviventes todas as unidades de vício serão repostas ao seu valor máximo estou de medeceleptar dá pra segurar mais um pouco de dano dá pra mitigar mais um pouco de dano aí sim eu posso fazer isso roger isso ai rapaz gotcha for the humans let's go que saco no fear roger that vai pra lá got it vai pra lá vai pra lá rest in peace é esse aqui mano aí boa peraí vamos ir onde tem os itens né não ficar indo no lugar à toa não tá deixa eu abrir aqui ótimo mata esse mata esse e sai do caminho rapaz troço chato meu deus mano que sala chata essa daqui cheio de corredor corredores né zumbi corredores não corredor de local de passagem olha eu tô achando que eu vou começar a cortar essas missões de heróita porque elas não me parecem ser difíceis na situação demorada o mapa tá bonito né isso aí não tem não tem como negar let's go take that got a problem for the humans sure understood ataca i love it kit médico mano eu tô com menos da metade da vida amazing yes e tudo aqui beleza let's go bullseye right away eat my bullets vou abrir aqui mesmo e aí rapaz killing time aí não dava não putz tinha um e aí understood eu caia do barril ali ó só fui ver depois mas aqui eu precisava da granada tinha muito e tem aqui dentro atenção prisioneiros rebeldes perigosos não alimente não alimente os animais ok então eu vou deixar isso aqui por último vamos ver se eu acho mais uma granada o que é que é que é que é só parque de antenas rádio atenção não entre os infectados invadiram o átrio exterior e o centro de comando e agora mano pra qual dos dois lados eu vou pelo que tá mostrando no mapa o local certo é aqui né ah não aqui é onde tá meu herói vou abrir isso aqui e vamos ver uh granadinha vai fazer falta agora nossa quantos bumbi tem lá dentro eita minha vida 16 tem que usar um kit médico posso ficar riscando não die got it chief great no problem tá um pouco mais rápido esses zumbis não tão não? só mais rápido que o de comum que o de de costume mais cadência de tiro também seria legal né próximo nível dela a velocidade de ataque ou talvez mais força porque ela já tem uma velocidade de ataque legal mais força ia fazer ela matar com menos menos tiro tem algum barril lá putz tem um barril lá tá dá uma limpada aqui fazer uma maldade meu deus mano tem muitos zumbis pra matar vai terminar nunca isso aqui perdi metade da vida os granados estão fazendo falta agora vou falar pra vocês chato esse modo chato 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 meu deus do céu achei que nunca fosse terminar essa parte aqui vou matar esse bolinho aqui peraí deixa eu apertar só o o bolo aqui vou prender um gado ali aí beleza errei agora vai rest em pieces errei de novo olha a filha da mãe mas vou haver aí agora vai nossa mano chato demais isso aqui isso é louco mano já era isso aqui é o último que eu vou gravar de missão de herói pode esquecer é chato demais isso aqui mano os caras erraram feio nesse modo okie dokie mano eu fiquei muito tempo matando zumbi nossa eu pensei que eu tava preso fiquei muito tempo matando zumbi aqui talvez a única consideração que eu deva fazer pra vocês a respeito desse pedaço aqui é que aqui tem uma pintura escondida aqui ó você vem por aqui pra esse cantinho aqui ó passa aqui tem duas barricadas aqui você atira nas barricadas e tem um quadro da mona lisa escondido aqui que vale 30 pontos tá é a única coisa que eu vi de interessante pra ser comentado nessa parte aqui ó completei tudo vou pegar ali o item que falta tem um zumbi aqui sacana e aqui já era só falta agora 30 pontos de império deve estar lá naquela sala lá dentro lá aqui fora não tem mais nada essas caixas aqui todas vazias gastei todos os meus itens de vida porque eu não tive paciência pra ficar correndo o tempo inteiro dos zumbis ó vou falar pra vocês entrem com paciência nessa parte aqui deixa eu pegar esse negócio aqui levar pra lá pra aquela sala pra gente finalizar logo esse mapa nossa mano muito tempo ó 50 minutos aqui mas só que tipo o tempo não corre um segundo acho que é cada dois segundos vira um segundo aqui ó então eu tô aqui nessa quase duas horas eu tô aqui nesse mapa aqui mano vou abrir essa porta aqui ver o que tem aqui dentro talvez eu vou deixar até o barril aqui já não acredito que eu perdi uns snipers aqui mano ah não peraí você se aproxima do rebelde mercenário ele olha pra si com o ar surpreendente uau sim senhor não é um rato do império quem nos vê já tá parece ser o nosso dia de sorte e seu também pequeno soldado em quaisquer outras circunstâncias nós falamos ah tá putz mano eu perdi os mercenários aqui dentro achando que ah não acredito que eu fiz isso mano eu perdi quase duas horas dentro desse mapa aqui velho tinha um monte de sniper você tá de sacanagem que eu fiz isso então pessoal o negócio é o seguinte depois de 68 minutos de tela contada aqui dentro já não aguento mais ficar dentro dessa tela aqui é procurando onde tava esses 20 pontos que faltam de império tá desisti realmente não consegui encontrar tá e aí eu eu fui procurar na internet pra saber onde é que tava essa porcaria desse item e descobri que o item é esse aqui porém o jogo bugou tá vendo e eu não consigo pegar esse livro aqui ó seria esse livro aqui então né tempo perdido à toa aí por causa de um bugzinho do jogo que eu não vou voltar aqui nem ferrando pra fazer isso aqui de novo chato chato demais muito chato isso aqui tá então eu vou finalizando esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e bugou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.